Fertilização e cultivo é o vídeo de hoje. O que significa isto? Significa que nós vamos conhecer como funciona a fertilização in vitro e o cultivo dos embriões. Quando estamos tentando engravidar de maneira natural, acontece exatamente a mesma coisa do que nós tentamos simular no laboratório. Quando você ovula na metade do teu ciclo, ovula um único óvulo que entra na trompa. Na trompa teremos a fertilização de maneira natural com espermatozoide natural, evolui dividindo as células durante todo esse transcurso dentro da trompa. Esse percurso que ele faz através da trompa, ele também tem um desenvolvimento embrionário. Quando estamos fazendo uma fertilização in vitro, conseguimos os óvulos diretamente, como falamos no vídeo da semana anterior, na captação dos óvulos. O laboratório, qual é a função? Nos casos que a gente tem uma ótima qualidade de espermatozoides, não precisa dessa seleção, só filtramos os melhores e deixamos que eles façam essa fertilização de maneira natural. Mas a grande maioria hoje dos tratamentos na América Latina, mais de 95%, a seleção é feita de um espermatozoide para cada óvulo. E o biólogo fará o que se chama a fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Muito bem, durante esse desenvolvimento, nós vamos ter alguns embriões que evoluem mais e evoluem menos. Mas vou mostrar agora para vocês como é feita a fertilização in vitro. A ICSI, vamos mostrar uma imagem 3D, na qual vocês vão entender essa simulação de uma maneira mais simples. Depois, vamos mostrar também para vocês algumas imagens reais dos embriões, para vocês conhecerem o que acontece dentro do laboratório quando fazemos a fertilização in vitro. Este aqui seria o óvulo, este aqui seria o espermatozoide que foi injetado com uma pequena agulha. Isto é tudo através de um microscópio que tem um aumento gigantesco para que o biólogo possa ver de um tamanho mais ou menos assim, na lupa, esses óvulos. Esses óvulos, eles têm mais ou menos um tamanho de 250 a 300 micras. E os espermatozoides pequenininhos também são selecionados com essa lupa e colocados dentro desse óvulo dessa maneira. Quando colocamos o espermatozoide, ele vai liberar a informação genética que ele carrega. E o óvulo precisa receber essa informação. Aqui temos duas situações que podem acontecer. Quando nós injetamos, ou seja, fazemos essa injeção do espermatozoide no óvulo, no dia seguinte eu preciso ter esses dois pontinhos aqui, que se chamam dois pronúcleos, que é o que me indica que o óvulo aceitou essa informação que carregava o espermatozoide e consideramos esse óvulo como fertilizado. Então, não é só fazer a injeção do espermatozoide, que estará tudo bem, senão o óvulo precisa receber essa informação e essa informação será a que ele vai absorver para formar novas, nova informação genética, combinando a genética que estava no óvulo da mãe com a genética que vem, a carga genética que vem no espermatozoide do pai. Se faz uma combinação e geramos novos cromossomos e são estes cromossomos, que são os pacotinhos de informação genética que vão se duplicar e dividir durante a divisão das células, que se chama fase de clivagem. Clivagem porque uma célula, que é uma célula grande, vai fazer uma clivagem e dividir em duas, em quatro, em oito, em dezesseis e assim sucessivamente. Esse ponto importante, porque aqui nós vamos ter vários dias e, se nós vemos os diferentes dias, temos alguns estágios importantes. O primeiro dia, nós vamos saber se esse óvulo aceitou ou não o espermatozoide, se eu tenho chance de que ele evolua ou não. Se ele não aceitou o espermatozoide, eu tenho um óvulo não fertilizado. Durante o desenvolvimento, que nós temos aqui os cinco dias, esses óvulos, eles vão dividindo as células. Quando vão dividindo as células, vão dividindo a carga genética. E quanto mais jovem você é, maior chance de que esse processo evolua até o fim e maior chance de que esse processo evolua de maneira correta. Nós sabemos que quando você nasce, você tem os mesmos óvulos que eu consigo no dia da captação. Então, quanto mais tempo eles ficaram guardadinhos, maior chance de que eles estejam um pouco mais cansados ou que o aparelhagem desse óvulo esteja um pouco mais dura, diríamos. Um pouco menos capacidade de dividir informação genética de maneira correta. Isto faz com que eu tenha maior chance de que, por mais que tenha um embrião, ele possa não ter informação correta. E não quero que vocês fiquem assustados, porque, de maneira natural, isto também acontece. A chance de gravidez em casa vai diminuindo com a idade. E é por causa desse ponto. Mas vamos lá. Alguns momentos do desenvolvimento são muito importantes. O primeiro que falamos foi o momento do dia seguinte da fertilização. O dia número 1. D1, onde eu sei, fertilizou ou não. Se fertilizou, eu já conto com essa quantidade de óvulos fertilizados, como os que são os que eu terei novidades a cada 48 horas. E chegamos no terceiro dia. No terceiro dia, nós temos um uso de informação que corresponde a uma informação um pouco mais básica na formação dos embriões. E por quê? Porque o número de células que se divide é menor. Ou seja, se eu tive uns seis óvulos fertilizados, é muito provável que no terceiro dia eu tenha seis ou cinco. Ou seja, quase 100% dos embriões. Quanto maior a minha idade, talvez menor o número de embriões. Mas essa primeira fase é uma fase mais simples do que acontece na segunda fase, que é do terceiro ao quinto dia ou sexto dia. Do terceiro ao quarto ao quinto, existe como se fosse uma explosão de células. E esse blastocisto é este embrião. Um embrião em clivagem de terceiro dia. E aqui nós temos um embrião em estágio de blastocisto de quinto dia. Qual foi a diferença? Essas células continuaram dividindo. Cada vez ficam menorzinhas, mas muitas. E chegamos aqui com 250, 300 células, que será o que nós temos no quinto ou sexto dia. Todos os embriões são esperados que cheguem também ao quinto ou sexto dia. E é aqui onde vemos, olha, importantíssimo, a diferença de ativação da genômica do embrião, do terceiro até o quinto dia. Então é aqui, infelizmente, onde a gente sofre um pouquinho mais. Porque vemos que a quantidade que tínhamos no primeiro dia caiu, talvez, perto de 50%. Ou seja, se eu tinha seis embriões que foram fertilizados, provavelmente eu terei três embriões e os outros terão se parado desse movimento ou um pouquinho mais lentos. Por causa dessa ativação genética. Júlio, mas então é melhor transferir no terceiro dia? Lembrando que tudo o que acontece no laboratório, no bom laboratório, acontece exatamente igual na trompa. Se eu teria um mês com aquele embrião que parou, é muito provável que ele teria parado também dentro da trompa e não teria dado lugar a um embriãozinho normal. Júlio, mas como sabemos que aquele embrião é bom ou não? Duas maneiras para saber isto. Uma, transferimos ele no teu útero e engravidamos, sabemos que ele foi normal. Ou fazemos o que se chama uma biópsia de embrião. Aqueles três embriãozinhos, dependendo da tua idade, eu posso ter, às vezes, só um. Se estou com mais de 40 anos, posso ter maior dificuldade. Os óvulos se dividiram um pouquinho mais difícil. A informação genética, desculpa, as células se dividiram um pouquinho mais difícil e ele foi diminuindo. E dependendo da idade, eu terei essa facilidade ou não. Nós vimos que o embriãozinho, ele tem duas partes. Não entrei nesse detalhe, mas vamos lá. Ele tem uma parte de fora de células, porque ele é como se fosse um balãozinho cheio de líquido. Por isso se chama blastocisto. É como se fosse um cisto cheio de líquido. Tem umas células na parte externa, que são as que dariam origem à futura placenta. Se chama córion, mas futura placenta, e aqui seria o trofoblasto. Células trofoblásticas, a gente pode pegar um pedacinho delas em algumas celulinhas, sem alterar o grupo de células que se chama massa celular interna, que é o que vai dar lugar ao embrião em si, ao embriãozinho, ao corpinho, ao coração, tudo isso. Essas células eu mando para análise, e ali sim, depois de um tempo, vão me dizer, Dr. Júlio, aquele embrião que você deixou guardado, congelado, ele é um embrião ótimo, porque tem toda a informação de cromossomos, que são os pacotinhos de informação genética, todos os cromossomos normais, e ele pode nos dar um embrião normal, se colocamos ele dentro do útero. Então, a biópsia, ela me ajuda para identificar qual dos embriões é um embrião com chances de evoluir, o qual é o embrião que eu não deveria transferir. Mas, fazemos biópsia em todos? Não. A explicação da biópsia, ela foi para que vocês entendam como nós sabemos que teremos de 4 aos 40 anos, de 4, um embrião bom, aos 35, de 4, dois embriões bons, ou aos 42, 43, de 5 ou 6, só um embrião bom, e os outros seriam embriões alterados. A gente tem esse conhecimento por causa de entendermos como funciona a biópsia, e existem hoje trabalhos científicos que calculam a probabilidade de você ter um embrião bom para cada idade. E estes embriãozinhos que foram para a biópsia, ou que fizemos o cultivo estendido, e selecionamos os melhores, normalmente eles ficarão congelados. E aqui nós vamos ter o congelamento, que é uma técnica hoje super comum, e que congela, eu chamo congelamento ultra rápido, se vocês têm medo de perder embriões, isso desde faz 7, 8 anos, que já não é um medo, realmente estamos super tranquilos, mais de 98,5% dos embriões vão sobreviver a esse tipo de congelamento ultra rápido, que nos deixa super tranquilos. E eu lembro de uma paciente que ela tinha pouquíssimos óvulos, esses pouquíssimos óvulos, e a gente ia fertilizando, conseguíamos dois ou três, isto já faz uns, dois mil, acredito que era dois mil, 13 ou 14, faz uns 10 anos, ou um pouquinho menos. Mas fazíamos a fertilização, cresciam os embriões até o terceiro dia, e o laboratório já tinha como normal congelado. E nós estávamos fazendo uma maneira de estímulo muito individualizada, porque essa paciente tinha feito a estimulação convencional, e não tinha resultados, a qualidade não era boa, e ela estava muito, muito cansada de tanto estímulo sem resultados. Então, individualizamos, conseguimos esses óvulos, fertilizamos, tinha um fator masculino muito grave também, fertilizamos e conseguíamos embriões. Fizemos algumas captações, e chegamos e tínhamos seis embriões no terceiro dia. Seis embriões. Mas lembrando que tínhamos óvulos, pouca quantidade e uma qualidade um pouquinho menor, e espermatozoides com uma qualidade muito diminuída. E como mostrei para vocês, o maior esforço não era do terceiro até o terceiro dia, o maior esforço era do terceiro até o quinto. E naquela época, não tínhamos ainda a tranquilidade de deixar todos os embriões. Então, continuávamos com os protocolos. E quando fomos para o descongelamento e transferência, sobreviveram todos os embriões, e tínhamos os seis embriões que tinham sobrevivido. Mas para a transferência, queríamos selecionar, eles eram muitos. Então, deixamos eles evoluindo dia 3, dia 4, dia 5. Vimos uma queda muito importante nesses embriões. E tínhamos no quinto dia um único embrião bom. Júlio, mas então foi um pouco do laboratório? E quando a gente avaliou todas as pacientes que estavam naquele mesmo dia e naquela mesma semana, só ela que teve uma queda muito importante. E por que aconteceu isso? O fator masculino, ele faz uma parte muito importante naqueles últimos dois ou três dias de desenvolvimento. E sabíamos que tínhamos uma grande dificuldade nesse ponto. Infelizmente, ficamos com um embrião de ótima qualidade e um segundo embriãozinho que estava um pouquinho mais lento. Selecionei o melhor, pegamos o melhor, colocamos ele dentro do útero, e isto tinha sido em outro momento depois de todas as captações. colocamos ele dentro do útero, infelizmente, dos outros embriões, não tínhamos nenhum que estava com qualidade como para ficar congelado ou como para colocar dentro do útero. Emocionalmente, foi muito difícil. Era 2015, 16, quando aconteceu isto, e meu questionamento foi por que não fazer isto antes? Por que não selecionar os embriões antes? Naquele momento, eu fiquei com uma expectativa que estávamos com muitos embriões, mas, na realidade, quando fomos selecionar, nós vimos que esses embriões realmente tivessem se beneficiado de esperar já na primeira vez até o quinto ou sexto dia para saber realmente qual era a nossa realidade. A partir dali, eu fui o primeiro médico naquele laboratório que falou, se vocês estão confiantes, o controle de qualidade está bom, todas as pacientes que descongelaram tiveram números bons de embriões, eu gostaria que todas as minhas pacientes vão com seus embriões até o quinto ou sexto dia, assim eu tenho certeza de que eu tenho um embrião para transferir daquele momento, e não vamos ver se ele sobrevive. Então, sempre tive aquilo de querer estar com o melhor que a gente tenha de tecnologia, o melhor que a gente tenha de cuidados de laboratório, o melhor que a gente tenha de maneiras de estimular para que consigamos a melhor qualidade e saber já no momento realmente o que essa paciente tem. Bom, eu tenho o nome dessa menina que nasceu daquele embrião, daquele embrião que transferimos, foi incrível, realmente muito estressante o momento, então imaginem vocês, eu vivenciei junto com essa paciente todos aqueles embriões e de repente ficaram só com um, graças a Deus nasceu essa menina, incrível, mudamos a história desse casal, mas foi um momento que marcou a maneira de cuidar de nossas pacientes. Todas as nossas pacientes, por mais que tenham um único óvulo, elas farão o desenvolvimento até o quinto dia ou o sexto dia, porque queremos saber realmente se nós temos essa esperança e se aquele embriãozinho realmente tem a possibilidade de nos dar um bebê.